Vamos entrar aqui no nosso quarto no Baobá, a gente coloca aqui o nosso naminho, o quarto é bem grande, vamos pôr aqui, olha só, uma visão geral quando você chega assim. Aqui o banheiro é meio integrado já na entrada, amenities, aqui separado, o telefoninho, os roupões, olha que bonito isso daqui, tem um vidro para o quarto em si, a banheira. Ah, e a ducha também é aqui do lado, legal, separado, interessante, muitos armários. O estacionamento paga separado 12 euros por dia e se quiser usar caixa forte, 2,50 por dia. Vendo, essa dali era a janelinha da banheira e da ducha. A gente pegou, esse aqui é um quarto estándar, então claro, nos quartos estándar o que acontece é que você tem, agora estou lembrando aqui do Ricardo, nada de plástico nas mesinhas de fora. A gente não tem uma visão das piscinas nem da praia, né, porque esse é o quarto estándar desse local. A gente não tem uma visão das piscinas nem da praia, né, porque esse é o quarto estándar do trabalho, né, porque esse é o quarto estándar do trabalho. Obrigado.